Tem pesca, aqui tem pesca, aqui tem pesca Pesca Dinâmica, apresentação Reino Baldes Está começando agora o seu programa de pesca, o Pesca Dinâmica O programa de pesca da família brasileira Falando em família, o programa de hoje também vai ser com a família Nós teremos como pescadores o Pedro Davi, o nosso pescador E o seu filho Pedro Henrique E também é um programa para incentivar você a trazer todos os peixes Mas como? Você fala para soltar o peixe? Pois é, trazer todos os peixes na sua máquina fotográfica ou filmadora E esse programa foi filmado com uma câmera amadora A GoPro, de propriedade do filho do Pedro Não foi isso Pedro? Bom dia É verdade Renan, bom dia Renan, bom dia a todos Dessa feita então a gente foi pescar no Pantanal Mais uma vez lá com o grupo Sua Alegria A Raquel Tour, uma pescaria que a gente faz todo ano E o meu filho tem hoje uma GoPro E aí resolvemos fazer a gravação dos nossos peixes E trazê-los na câmera É isso que vamos estar aqui apresentando para vocês hoje Primeira vez com o Pedro Henrique, vai para o Pantanal ou não? Sim Renan, no ano passado eu fiz essa pescaria com outro meu filho Que é gêmeo dele, que é o Rafael Dessa feita então com o Pedro Henrique Que também ficou assim maravilhado com a pescaria lá no Pantanal É, o pessoal fala do Pantanal, que acabou o peixe Bom gente, os peixes estão voltando, sabe por quê? Porque lá hoje é 4 a 0, você só pode consumir no local um peixinho Então isso é muito bom Vários locais do Brasil, junto com o Ministério da Pesca Nós queremos parabenizar Estão determinando 4 a 0 ou cota limitada Assim o peixe está voltando Pantanal é uma das maravilhas do mundo Um dos locais mais bonitos que você pode conhecer Tem muita gente que fala para mim Ó, Renan, no Pantanal não tem mais peixe Tem muito peixe sim E nós iremos mostrar para vocês e provar Com as filmagens que o Pedro, ora, foi cinegrafista E o Pedro Henrique, seu filho, também fizeram um revezamento O que vocês pegaram lá nessa pescaria, Pedro? Essa pescaria foi uma pescaria variada, né? A gente sempre quando vai ao Pantanal A gente vai atrás dos peixes de couro, né? Do pintado, da caixara, do dourado, do pacu Então, basicamente, a gente concentrou mais no pintado e na caixara Mas saiam alguns pacus e dourados também, né? Sim, sim Nós depois tivemos pescaria também do pacu, dourado E tem imagem muito bonita aí do dourado, pulando Uma festa muito bacana Você estava comentando que o Pantanal dessa vez estava meio cheio, né? A gente pegou uma época agora com bastante cheia E aí você tem que estar bem estruturado para ir pescar lá, né? Com guias, com uma empresa que saiba levar aonde está o peixe Porque nos rios, por exemplo, está difícil a pesca Porque os peixes estão no mato Encheu muito Então aí você tem que procurar lá os locais mais represados Os curixos E aí tem que ser com gente que conhece o local Importantíssimo que você ir com uma empresa que conheça E principalmente com guia de pesca que conheça muito Se você for aleatoriamente pegar um barco, alugar e for pescar Nessa condição de água cheia, não vai pegar nada Mas com o verdum, conseguiram capturar muitos peixes Que vocês irão ver daqui para frente Música 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 A CIDADE NO BRASIL O dia amanheceu, caindo o garoa O sapo cantou no meio da taboa Pego minha traia e desço pra lagoa Vou pescar de vara em cima da canoa Um rádio de pilha pra ouvir moda boa Só isso que eu quero, fica o tempo à toa Descansar e pescar na beira do rio acampar Muito peixe vou fisgar, virar aramandia e pagricará Pintado, dourado, caixara Piraputanga, piapara, piraíba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí Pedro Garoto Pegou o seu pintado aí menino Espelho d'água refletindo um céu azul Sentido sul pra quem vem da capital Minha lagoa de mistérios e encantos Solto meu canto pra saudar teu manancial Me criei livre sem rumo, sempre sozinho Sem ter um ninho no destino da jornada Aí menina, bonita Uma caixaria, uma caixaria bonita Aê Pedrão Aê Pedrão Aê E esse é o troféu Você veio buscar aqui no Pantanal Beleza menino, beleza Mostra ela aí Regalar mais um pouquinho Aê Que bela caixarinha Que bela caixara Vai estrear Vai estrear, né Pedro? Vai estrear E aí? Primeiro peixe no Pantanal Tá aí gente Como que é a emoção do primeiro peixe aí no Pantanal? A emoção é muito grande, né? Esse meio ambiente todo aqui e tudo Então, aí a minha estreia no Pantanal com uma caixara Estreando com chave de ouro Isso aí Vamos devolver Devolver para a água E é para a gente vir pescar mais vezes aqui Aê Pedro Valeu Valeu garoto Isso aí Vamos lá que tem mais peixe aí Vamos lá, vamos atrás Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pesca dinâmica Pesca dinâmica Pesca dinâmica Olha que imagem boa Olha aí Olha aí O dublê É outro pego lá É outro pego lá Pesca dinâmica Pesca dinâmica Pesca dinâmica E é isso aí E é isso aí Vamos soltar essa daqui Ela já fez um belo trabalho Pesca dinâmica Pesca dinâmica Olha só que coisa linda, linda, linda Que coisa linda Bela, 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 bela caixada Estamos fazendo aqui uma gravação amadora com a nossa GoPro aqui Mas espero fazer umas imagens bonitas para vocês E olha, com um peixe desse aqui não tem como fazer a imagem bonita, né? Vamos lá Vamos lá Vamos para a água Que é assim Que nós vamos conseguir pescar mais aqui no Pacanal Vamos só oxigenar você Dá uma boa oxigenada Para você sair bonita e elegante Aí, garota Bonita, bonita Agora deixa eu inverter aqui E pegar umas imagens aqui do Pedro Henrique E aí você revisou comigo aqui E está lá com o seu pintado também Na linha É isso aí, Pedro Mais um, hein? Mais um Vamos tirar Beleza Mais um pintadinho aqui Esse já não é de medida Mais briga Foi os dois juntos de uma vez E aí Para fazer a filmagem Trocar a câmera e tudo mais Aí, gente Pintadinho do Pedro Beleza, né, Pedro? Beleza Pescar a pescaria Tá boa? Tá boa, tá boa Pode vir que Aqui é garantido Aqui é garantido, né? É garantido e simples assim, gente Olha, tem que vir com bons guias Nós estamos aqui com a Indiapurã Então tem que trazer no local onde está o peixe e tudo Aí é a certeza de uma boa pescaria Agora vim sem uma estrutura e tal Aí já é mais difícil Difícil fazer essa boa pescaria que nós estamos fazendo hoje aqui Esse sim, esse pintado tem muito que crescer ainda Mas já é bom de pegar Deixe que quiser Mas deixe de viver Pesca dinâmica Pesca dinâmica Pesca dinâmica Comentagens lindas Claro, o áudio está meio prejudicado Bateu o vento Porque não estava com os microfones Então nós estamos aproveitando Esse momento marcante da vida aí do Pedro e do seu filho Afinal de contas Primeira vez que o Pedro Henrique vai pescar no Pantanal, né? E como vocês viram, aí Começamos aí com o Pedro Henrique com o pintado E depois esse dublê Então nós vamos fazer o seguinte agora Vamos conversar um pouquinho com o Pedro E nós vamos falar de uma super promoção Que a MM Náutica está com as lanchas Triton, né? É verdade, Renald A Triton vem ganhando notoriedade no mercado Já há alguns anos E agora com belíssimos barcos, né? Então a Triton fez o lançamento Que vocês também estão vendo De uma lancha de 34 pés e meio Uma belíssima lancha E nesse mês Em parceria com a Triton Estamos com a promoção desse barco Uma 27 pés e meio Em 24 vezes sem juros, Renald Tem uma entrada em mais 24 vezes Então é uma promoção de inverno Conjunto com a fábrica Que vale a pena aproveitar Vem até a MM Náutica Quem sabe você saia daqui Já vá direto para a água Fazer boas pescarias E principalmente Como é um barco muito confortável também Para a família, a grega família Para a sua família poder usufruir Vamos fazer o seguinte agora Nós vamos para o nosso Primeiro intervalo de comerciais E após mais pescarias Mais grandes peixes Para vocês no Pantanal Pesca Dinâmica Se você ainda não pescou Você nem sabe O que é ter bem perto A felicidade Não duvida E tome a iniciativa Pescando mudará Para sempre a sua vida Mas se você já pescou Então deve saber Que a emoção de pescador É para valer O objetivo dessa manhã Do dia de hoje Nós vamos atrás do pintado Vamos tentar um pintado A caixara Pode entrar um douradinho também Enfim Vamos passar o dia com vocês aí E vamos ver se mostramos Belas imagens de peixes Aqui do Pantanal Eita garoto Vamos lá Isto menino O dia está começando muito bem Dia começando bom É pela manhãzinha assim Parece que os dourados Atacam mais E agora Aqui Me parece aí Uma caixarinha Um pintado Vamos ver o que 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 vai vir aí Que belo pintado Olha só Que belo do pintado Vamos tirar ele com calma Que esse é um belo do pintado Olha que maravilha Estamos sendo premiado aqui Desde de manhã Manhãzinha Começou todo vapor A pescaria aqui Que coisa linda Ah E garoto Que belo pintado Pedro Começou bem o dia mesmo Vamos lá Beleza Pedro Que bonito E menino Beleza 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 Pedro Parabéns Obrigado Começou com sorte Hoje Comecei O dia está prometendo Então vamos lá Vamos ver que tem mais peixe aí Top informativo Pesca dinâmica Oferecimento Pesca dinâmica Cursos de pesca Aqui realmente você aprende a pescar E agora meu amigo pescador Uma grande oportunidade Para você pescar Em um dos melhores locais do Brasil Principalmente os grandes tucunarés azuis 10 de julho agora Nós sairemos aqui de Curitiba Pela manhã na quarta-feira Chegaremos na pousada No final da tarde Pescaremos quinta, sexta e sábado Retornando domingo Chegando aqui 10 horas da manhã E o que está incluso? Aéreo está incluído A pousada O que não está incluído é gasolina O resto está tudo incluído E tem mais ainda Dá para parcelar em 5 vezes Não perca essa oportunidade De realizar o sonho De você pescar o maior tucunaré azul Da sua vida Na Serra da Mesa Onde você só vai se preocupar Com o peixe O resto o choma se preocupa Então para você que está interessado Ligue agora e durante a semana Para qual número? 4199898178 4191248178 Vamos voltar lá com a nossa pescaria Mas a pegada foi boa A pegada foi boa A pegada foi boa Vamos ver aqui Ó Vamos alinhar Um peitadinho Um peitadinho Um peitadinho Beleza menina Nada de medida Mas que é um divertimento É um bom divertimento É um bom divertimento Ah E garoto E pegou Ai Descobre Descobre Tem Dourado Vamos lá Já Ponto Dourado Que coisa linda Dourado É dourado Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Essa é a pescaria boa! Não tem pescaria melhor porque quer pegar o dourado que valoriza que pula! Beleza! Que belo douradinho! Que bela cena! Aí garoto! Bonito! Bonito! Olha aí! Esse é o peixe que dá emoção pegar! Garoto! Ae menino! Que belo douradinho! Não é grande mas olha! É um peixe espetacular! Pula! Pula! Briga! Os pulos dele é maravilhoso! Beleza! Beleza! Já deu banho aqui! Mas valeu a pena! E agora nós estamos na nossa patrocinadora a Fiat Lux! Uma empresa centenária! Quem não lembra do nome Fiat Lux? Você vai ligar o que? É claro! Aos fósforos centenários e também aos isqueiros Cricket! E Fiat Lux não vende só chama! Também vende energia! E tem uma super novidade para você! As pilhas Fiat Lux! Tanto a pilha normal e principalmente as pilhas alcalinas! Não é isso Eduardo? Exatamente Reino! Produto de alta qualidade com preços compatíveis no mercado! Você encontra desde a palitinho 3A, AA, AC e AD! Então quando você for comprar pilha procure! Com certeza você vai fazer muita economia! Pilhas Forza da Fiat Lux! Muito mais energia para você! Então esse recado aqui é principalmente para você que trabalha com pilhas! Então está na hora de você mudar um pouco e experimentar as pilhas Forza da Fiat Lux! Você é dono de submercado! Enfim! Todos que trabalham até mesmo loja de pesca podem comprar as pilhas! Que vocês vão ficar hiper satisfeitos! E o seu cliente consumidor também vai ver que vai durar muito mais! Qual o telefone para os lojistas poderem adquirir? 3302-5210! Telefone que nós encaminharemos alguém da nossa equipe no seu estabelecimento! O nome de pilha é Pilha Forza da Fiat Lux! Essa pilha tem nome! Aí Pedro! Olha que garoto! Mais um! Mais um! Hoje é o dia do pintado Itacachara! Vamos ver o que vem aqui agora! E o Pedro está com a mão boa! Opa! Mais um pintado! Música Música Deixa ele brigar um pouco! Essa briga aqui é boa! Música Que bela imagem! É isso que é! É o que é bom! Levar para casa imagens! Não tem coisa melhor! Música Música Olha outra coisa também gente! A gente fala! Pode levar um peixinho sim! Claro que pode! Nós também comemos peixe! Mas não pode ter matança assim! Exacerbada! Uma matança indiscriminada! Fora da medida! Mas comer um peixinho não é pecado! Música O Pedro com mais um pintado! Tapa o peixe hoje é Pedro! Hoje o dia está bom gente! Começou bem desde cedinho! E hoje é dia do pintado! Música Pesca Dinâmica Pesca Dinâmica Pesca Dinâmica Cursos de Pesca Música O bom é o divertimento! A gente pesca e solta mesmo! Então o bom é o divertimento! Música Soltar ele no capricho! Música Um baby pintado bonito! Nós só queremos as suas imagens bonitas! E mais queremos que você viva! Olha aí ó! Música Gente! Muito boa pescaria aqui! Que pena! Nosso programa está acabando! E como o Pedro apresentou essa pescaria! Nada mais justo que o Pedro encerrar o programa! Por favor Pedro! É olha Reino! Só queria agradecer você! Agradecer o pessoal do Sol Alegria aí! Que é sempre um prazer a gente estar indo todo ano! Com esse clube de amigos! Verdadeiros amigos! E também sempre com a hospitalidade da Raquel Tour! Lá dos amigos Raquel, do Jorge! E sempre nos atende muito bem lá no Pantanal! E uma maravilha essa pescaria! Eu fiquei novamente emocionado! A gente pescar com o grupo é muito bom! Pescar com o filho é muito melhor! Mas além de pescar com o filho! Eu queria chamar a atenção de uma coisa que está acontecendo também no grupo Sol Alegria! Hoje os filhos também já estão levando os pais para pescarem! Então é um recado que eu deixo para os filhos também! Não esqueçam dos seus pais! Levem também seus pais para pescarem! Para desfrutar desse lazer! Que é muito bom! E ele vai viver muito mais! Se você é pai e tem os filhos menores, leve o seu filho para pescar! Porque pescaria é tudo de bom gente! Se ele pegar o amor pela pesca, jamais ele vai se envolver com coisa ruim! E você que já é adulto, que tem pai com uma certa idade, leve o seu pai para pescar! Então a vida passa muito rápido, ok? Muito obrigado pela audiência! Quero agradecer aos participantes, principalmente ao Pedro Henrique! Parabéns, Pedro Henrique! Primeira vez no Pantanal, matou a pau! E parabéns para o Pedro, né? Muito obrigado! Obrigado, Renan! Semana aqui é uma pescaria imperdível! Tem compromisso comigo, ok?